É, é, lógico, né, com certeza aí, nós temos um campeonato bom aqui, no Rio Branco, vamos dar agora a sequência, né, no outro trabalho que vem vindo aí, então a gente tem que se preparar bem, né, com muita vontade, ter a emoção aí, para que nós possamos atuar bem. Você é um dos casos de jogadores que pode rever, pelo menos para o campeonato brasileiro. Está chegando à conclusão de que perdeu a aposta. Olha o erro lá do Marcel Guerreiro, dominou o Vander para o cruzamento, Fabiano, gol! Gol do Rio Branco! Fabiano Gadelha de cabeça! Outra ótima jogada, de novo lá pelo lado direito, o cruzamento veio preciso, você vai rever aí a jogada do Rio Branco. E o Fabiano Gadelha, olha só, entrando aqui do lado esquerdo, de novo em posição legal, só cumprimentou. Aos sete minutos o Rio Branco abre o placar aqui no Palestra Itália. 1 a 0, André Rizek. O Rio Branco deu dois ataques e fez dois gols, né? Um bandeira anulou erradamente e no outro o Rio Branco conferiu. Olha aí o lance, olha, ele está com a bola do... Hum, que coisa feia, hein? Agora deu para ver direitinho o que ele fez. O pé esquerdo tirou a bola do pé direito. Lamentável! E aí saiu o gol na sequência. Christian está na bola. Christian está na bola.